Oi pessoal, a receita hoje é especial para o dia das mães e só da gente falar que receita é essa, dá água na boca. Quem vai ensinar pra gente é o cozinheiro Manoel Calisto. Anota os ingredientes aí. Você vai precisar de 900 gramas de costelinha suína caipira, 800 gramas de arroz branco feito no óleo, alho e sal. 200 gramas de guariroba, 350 mililitros de banha de porco pra usar tanto na costelinha quanto na guariroba. Para temperar a costelinha você vai precisar de pimenta do reino e sal a gosto e um pouco de tempero completo. Para a guariroba você vai precisar de uma pitada de açafrão, uma pitada de colorau, outra de pimenta do reino, um pouquinho de creme de cebola em pó e um pouquinho de alho. Use também o tempero completo para refogar. Ingredientes anotados, vamos começar por onde, Manoel? Primeiro nós vamos começar com limãozinho, nós vamos usar mais ou menos um terço de um limão. Manoel temperando aí com um pouquinho de limão. Aqui nós vamos usar alho a gosto. Alho a gosto. A pimentinha do reino. A gosto também. E o temperinho completo, a gente tem que ter cuidado com o sal. Ela não precisa de tempo não para ficar curtindo o tempero? Não, né Manoel? Como que é tudo natural, tudo feito na hora, a gente tempera na hora. O máximo que fica temperadinho aqui é 15, 20 minutos. Aqui a panela já está aquecida. Você guarda o resto da banha de coco para usar na guariroba? Na guariroba. Aqui como nossa costelinha já está temperada, agora eu vou acionar ela aqui, uma mexidinha nela. E aí você coloca de um jeito que ela fica quase cobrindo aí a costela? Não pode ser. Isso aqui, nós vamos deixar ela refogada, depois nós vamos passar ela porque ele fuga ali o de alta pressão. Agora nós vamos com o arrozinho branco. Para o arroz branco é simples, né? Simples, sim. É só o óleo, o alinho. Dá uma douradinha, lembrando assim que o alho não pode ser nem cru e nem dourar muito. Aqui nós temos 800 gramas de arroz. Agora a gente vai para a parte da guairoba. Da guairoba. Vamos usar um pouquinho daquela banha de coco que nós usamos na costelinha. O alhinho. Eita, adorado o alhinho. Agora nós vamos para o tempero concreto. A pitadinha da pimenta do reino. O coloróis só para dar uma cozinha. Pitadinha de açafrão. E nosso creme de cebola. Esse aqui está o segredo para dar um... Esse é o segredo, o creme de cebola. E dá uma encorpadinha no molho, não fica aqui molho aguado. Eu queria outro segredo também. A guairoba, para tirar um pouquinho o amargor dela, o que você faz? Nós cortamos ela na água com uma pitadinha de sal e limão. E o cheiro já é maravilhoso. Já é maravilhoso. Já sobe um cheiro muito bom. Agora olha aqui, duas dicas do Manuel. A guairoba, a primeira é a história do creme de cebola que você coloca mais no final, né? O creme de cebola, ele engrossa o molhinho rápido. Se a gente pôr no começo, então ele impede que a guairoba cozinhe. Entendi. A segunda dica é em relação à costelinha, que quem não tem fogão industrial em casa, como é que faz na panela de pressão? Faz na panela de pressão. Você tempera ela, só põe um pouquinho, refoga ela, põe só um pouquinho d'água, deixa ela cozinhar mais ou menos, assim, a faixa de 20 minutos na pressão. Só para amolecer. Para amolecer. Depois você tira a tampa da pressão, deixa ela frevir um pouquinho, só para ela encorpar. Porque senão demora muito em casa. Não demora muito. Agora chegou a melhor hora, mas nem tempos de pandemia, é hora de tirar a máscara. Peguei aqui um guardanapozinho, vou tirar a minha. O Manuel está tirando a dele também. Vou guardar aqui. Depois eu tenho outra caseira, para poder colocar, que essa aqui já não vai ser mais utilizada. Colocar aqui no cantinho, tio, colocar a parte. É, deixa eu colar a minha para trás aqui. Coloca a parte. É, depois a gente recolhe, né? Porque agora é hora de comer sem máscara, depois a gente coloca a máscara de novo. Então vamos experimentar esse prato maravilhoso, porque cheiro bom ele tem. Vamos lá? Eu nunca fui fã da Guariroba, mas ele falou que esse prato eu vou comer, porque tem todo um sabor especial. Tem os condimentos aí, que fazem, que tira aquele amargor, né? E vai ficar uma delícia. Isso. O primeiro já está muito bom, eu já estou com água na boca, então eu acho que eu vou gostar mesmo. Porque o que eu não gosto da Guariroba é o amargor, mas aí falou que não vai ter, então vamos lá. Um delícia. Muito bom. O segredo está aí no processo do reforço. Exatamente, isso faz toda a diferença aí dessas dicas. Eu espero que você que está em casa tenha anotado essas dicas preciosas aí do Anuel, porque faz toda a diferença no sabor da comida. A comida está deliciosa. Você está de parabéns. Obrigado. Então é rápido, ele faz bem rápido aí já naquela dinâmica de um restaurante, por isso ele faz super rápido. E você está de parabéns porque está mandando isso. Muito obrigado. Adorei. Gente, vamos ficando por aí. Feliz dia das mães para vocês. Aproveitem e façam esse prato também especial para a mãe de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.